A FK, Comércio de Bebida Limitada, finalizou seu primeiro semestre de operação do ano de 2015. Cuidando para manter a qualidade e satisfazer os clientes, a FK apresenta os resultados do período. O resultado bruto final do semestre foi de R$ 1,2 bilhão, apresentando uma margem bruta de 61,6%, e com market share de 12,9% do setor de bebidas. Preço Muito desses resultados se dá pela estratégia da companhia de posicionar a sua marca de maneira premium. Isso é, direcionando seus produtos para o mercado A e B. Esse posicionamento se reflete diretamente no preço praticado. Observando o gráfico de comparação do preço médio do semestre, percebe-se que o preço praticado pela FK está R$ 0,08 por litro mais caro. O mesmo ocorre quando analisamos o preço do suco, que comparado com a média do mercado, estava sendo praticado R$ 0,45 mais caro. O volume Essa prática de preço está diretamente ligada ao volume de vendas para a empresa AFK. Com 14% da população brasileira classificada na classe A e B, a companhia previu que com a oferta de um produto premium, o volume de vendas seria menor, se comparado aos seus concorrentes. Como visível no gráfico, no primeiro bimestre foi vendido 1,8 mil hectolitros de refrigerante e 411 mil hectolitros de suco. No segundo bimestre, percebeu-se uma queda nas vendas, por conta da política agressiva de preços da concorrência e posicionamento da marca AFK, ficando com venda de refrigerante de 1,7 mil hectolitros e 203 mil hectolitros de suco. A empresa adotou uma política mais cautelosa relacionada ao preço, e então houve uma retomada dos volumes vendidos de bebidas no terceiro bimestre, sendo 1,8 mil hectolitros em refrigerante e 341 mil hectolitros de suco. Quando comparamos o volume vendido no primeiro semestre, a AFK vendeu em média 28% a menos que a média de seus competidores. Um ponto de vista interessante para observar o volume vendido é a análise do market share da companhia. Isso é, qual fatia total de clientes de bebidas a AFK consegue atrair. Por conta da estratégia de posicionamento de marketing da companhia, a AFK deteve a menor fatia de mercado de vendas de refrigerantes e sucos. Apesar de focar em um mercado restrito e específico, o pouco alcance da marca demonstrado no primeiro semestre de 11,8% de market share preocupou o quadro de executivos que preferiu reconsiderar a estratégia de preço e de marketing. Com uma estratégia de preço menos agressiva e aumenta nas ações de marketing, o market share da companhia saltou de 11,8% no primeiro bimestre para 15,2% no segundo bimestre. Para suportar o crescimento em market share e manutenção do preço da companhia, foram feitos investimentos em marketing. Como o marketing para o público-alvo da companhia é restrito, não foi investido um montante muito alto em publicidade e propaganda. Com investimentos de marketing no primeiro bimestre de 4 milhões, notou-se que existia um mercado maior para abocanhar. Por conta disto, no segundo bimestre, foi investido mais que o dobro com o intuito de atrair mais clientes aos produtos vendidos em alterar o preço. No terceiro bimestre, a estratégia da companhia foi fazer promoção em seus produtos nos preços e, assim, não investir tanto em marketing, dando um desconto nos seus produtos para fomentar a experiência dos seus clientes. Olhando esse semestre realizado, a companhia não perfumou melhor que as suas concorrentes e terminou com o pior resultado, de 1,2 bilhões de margem bruta após as despesas com marketing. A diretoria reuniu-se e desenhou uma estratégia focada em ganho de marketing share, sem comprometer as margens brutas. Isso é, reestruturar a estratégia de preço e observar o ponto ótimo de despesas com marketing para que possa atingir o máximo de consumidores possíveis de forma rentável e consistente. A diretoria reuniu-se e desenhou-se e desenhou-se e desenhou-se e desenhou-se e desenhou-se. A diretoria reuniu-se e desenhou-se e desenhou-se e desenhou-se e desenhou-se e desenhou-se.